Bom dia, bom dia família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jorge Vlog, né? Prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Jorge e já chega deixando aquele likezão insano para acompanhar os nossos vídeos, beleza? Família, hoje é o seguinte, eu vou gravar um vídeo aqui da rotina do meu serviço, do meu trabalho um novo trabalho que eu saí da fazenda, como vocês viram aí nos vídeos anteriores vou deixar aí linkado no card, né? Meu menino tá gritando aqui no fundo do vídeo, né? Não sei se ele tá gritando aqui, eu vou deixar o vídeo linkado aí pra você tá assistindo, beleza? Aqui eu estou indo de bike, eu acordo 6 horas da manhã, aí a minha esposa faz a minha merenda e eu merendo cedinho e vou para o serviço todo dia de bicicleta, porque meu carro estragou, né? Tá no conserto e a gente vai de bike. Aqui é a rua da minha casa ainda, dá uns 4km eu acho pro serviço onde eu vou trabalhar. É longe, não é perto não, só que eu conheço umas rotas aqui, né? Que é mais perto pra mim e a gente tem que caçar o mais fácil, né? O mais difícil não. Aí aqui, família, eu já cheguei na avenida aqui, ó, pra mim ir para o meu serviço, beleza? Beleza? Acompanha a nós aí, tamo junto e a nós. Aqui eu tô descendo a ladeira. Rapaz, quando eu vi, tem um marcador aqui de velocidade, entende? Na minha bicicleta. Quando eu vi, velho, eu tava a 4, 200 por hora, mano, acredito. Descendo essa ladeira aqui. Rapaz, cê é o moço, 200, eu diguei, carreira da mulher, cara. Cê acredita, mano? Carreira, menino. Imagina o cara botar 200. Aí aqui, família, eu tô chegando já na entrada aqui do meu serviço. Aqui é um rodeio, né? É um rodeio que eu fiz pra não ir lá na frente, lá na frente da chaca, né? Que aqui é mais perto, que ali que é mais perto pra mim. Passa na paredezinha do açude aqui em cima, ó. Faz que eu ia cair dentro d'água. Aqui é uma parede de um açude que o meu patrão fez, né? Aí eu consegui achar esse desviozinho aí já pra sair lá dentro da fazenda. Agora eu vou passar o arame aqui, ó, debaixo. Puxar minha bicicletinha, que a minha cabritinha ré me acompanha pra todo lado. Aí aqui já tô dentro da chacra aonde eu trabalho aqui, ó. Aqui já é dentro da minha chacrazinha. Tem umas barreiras pra não acumular água, né? E aqui, ó, tem uma subidinha pra me subir. Só que aqui eu subo a pé, né? Nem vocês verem, ó. É longe, mano. Lá é longe, não é perto. Aí aqui, aonde eu vou começar a mostrar aqui, ó. Aqui vai ficar o parque de vaquejada que a gente tá trabalhando nele. É um parque que o meu patrão tá fazendo. Parque muito bonito, muito bacana a pista aqui de vaquejada. Só que como tá aí nesse, nessa pandemia, né? Eu acho que não vai ter. Mas aí, ó, é o parque. Ainda tá em processo de término, de término ainda, né? Aí aqui eu tô descendo para a casa. Que é pra mim ir buscar uma vaquinha ali, pra mim tirar o leite. Aí aqui é a chacrazinha onde eu tô trabalhando agora, né? Mexo com gado mesmo, mas é só uma vaquinha que eu tiro o leite. Às vezes o meu patrão ajude também, nós metemos a mão na massa, nós dois. E nós dois é que tiram o leite aqui. E é assim, velho. Aí ali, ó, fica o rio. O rio passa bem o peixinho da casa dele. Tô deixando o meu almoço aqui pendurado. Eu levo o almoço pro serviço, né? Pra não ficar muita viagem. Indo e voltando, indo e voltando. Dá muito trabalho. Aí aqui, família, fica a baia do cavalo. Ali é onde vocês viram, né? Aí agora eu tô indo buscar a vaca, pra gente tirar o leitinho, né? Tirar o leitinho pro chefe. Pra gente depois dar uma merendada, né? Com leitezinho. Tamo indo aqui na estradinha de chão aqui, ó. Aí já que a gente chega lá na... Na onde a vaca tá. Aí aqui é a descida, olha aí, ó. É rali, menino. Faça rali. Você é doido. Segura, Júnior. Carreira é doida. Aí vocês viram, né? Na outra ladeira eu puxei 200. Aí nessa aqui, eu puxei só 150. Não deu pra puxar mais porque a ladeira era muito curta. Tô chegando já onde a vaca aqui, ó. Tô chegando onde tá a bordada, o nome dela. Bordada. Aí aqui, família, fica o criatório de peixe. A vaca fica aí, ó. Esse piquete. Bordada. Aí aqui fica o criatório de peixe. Todo dia a gente bota a ração pra isso. De manhã e de tarde. Aí aqui eu vou chamar a vaca. E ela vai vim. Eu chamo e ela vem. Bordada. Só um pontinho preto lá, ó. Ela vem e vem. Não precisa nem ir atrás dela, não. Só chamar e ela vem. Bordada. Aí, ó. Fiziu, ó. Aí eu colar o hidrantezinho. Tô indo lá desligar ele agora, ó. E é legal hidrante que reforça o oxigênio da água, né. Pros peixe não morrer. Aqui nós ainda vamos mexer mais o tanque de água, né. Dá mais uma enchida nele aí. Que é pra eles ficarem bem relaxáveis. Porque tem muito peixe, né. Aí pouca água. Fica... O peixe começa a morrer. Aí fica ruim. Aí aqui, ó. O bezerrinho da... Bordada. Ali a bordada ali em cima. Se soltando. Ela já tá aqui só esperando. Ela é do cabresto, é mansinha. Aí agora eu vou tirar o leite dela aqui, mocha. Bora tirar o leitinho aí da vaca. Agora eu vou arriar. Pegar as duas cordas aqui, ó. Já peguei um coice dela. Vê, ela me deu um coice. Quase que acertou na minha canela, mano. Rapaz, foi pro poucos. Se eu não tira a minha canela, ela tinha... Tinha uma rachada de minha canela no meio. Aí eu jogo a corda, pego. E arriu ela. Mas ela é meio ariscazinha, então, hein. Ó, mijou. Ela deu uma mijada ali. Aí agora vamos arriar e enrolar. Que é pra ela ficar bem segura. Que é pra nós poder tirar o leite. Minha bezerrinha tá querendo mamar. Eu não sou muito tirador de leite, né. Aí eu tirei o meio. Eu tiro só aqui. Tiro só aqui mesmo. Não sei muito de tirar o leite. Mas a gente vai aprendendo, né. A gente não nasceu sabendo, né. Aí o cara vai aprender devagarzinho. Pega as cordinhas, passa aí, ó. Faz tipo um X, entende? Que é pra vaca não fazer muita arte e a coisa sair, né. A linha, a corda sair. E se sair, menino, não tem tamanho de lapada que acaba leva, não, hein. Pense. Uma lapada bacana. Aí eu passo em cima e eu de baixo pra não ter perigo. Pense como o cabelo é corajoso. Carajoso, carajoso que nem eu, tô caçando aí, ó. Em cima e de baixo. E pra ela não ter escapatória, entende? Não pode escapar de jeito nenhum. É doido, né. Imagina o cara pegar... Esfrega da... Aí, família, a gente terminando de arriar, entende? Terminando de arriar a vaca aqui. Aí o cara começa a tirar o leite. Bota primeiramente a bezerra pra mamar, né. Que é já que vocês vão ver como que a gente faz. A gente bota a bezerrinha pra mamar, entende? Aí ela apoja. Depois o cava começa a tirar o leite, aí, ó. Você vê como é que ela... Eu não sei tirar muito leite, não, entende? Mas eu tento, ó. Segurando as tetas da vaca aí. Tirar o leite. Pensa aí, se não cava que é bom. Que é bom pra tirar leite. Tu é doido. Moço, eu passo quase uma hora pra tirar... Ser litro de leite. Credita? Rapaz do céu. É um vaqueiro muito... Fela da mãe. Vaqueiro desse. Eu não te contratava com o vaqueiro desse, não. Tu é doido, né. Se vai querer é ruim. Cavar o leite que tira leite. Macho do céu. A duas horas depois, ó. Ainda tô tirando leite da vaca aí. Tiro com a mão, tiro com a outra. Quando uma cansa, eu passo pra outra. Aí uma dói, aí eu passo pra outra. E é desse jeito. E a vaquinha tá lá. Só esperando eu terminar que é pra poder... Mamar. Tamo terminando já de tirar, ó. Leitezinho na hora, véi. É bom demais. É aqui, família. Agora, tô indo deixar... A ração do cavalo, né. A raçãozinha pra ele. Ele tem aqui nos cavalo de raça. Cavalo na hora que vem a ração, ele já sabe. Aí aqui a gente vai aplicar... Os remédios, né. Que é uma tampinha dessa que a gente aplica. É dois remédios, dois tipos, né. Tem esse aqui, ó. Glicopan. A gente bota uma tampa... Dele. E uma tampa do outro. Você vai ver já o outro. É uma tampinha de cada um. Que o cara coloca. Que é pra o cavalo se desenvolver, né. São bem cheirosinhos esses produtos. É lindo. É bom demais. Ele acha bom. Na hora que a gente vai com a ração, ele já... Não espera nem o que é pra botar direito dentro do coxo dele pra ele comer. Ele acha bom a raçãozinha. E é capim direto pra ele. Toda hora é capim. O bicho vai recomer. Preço no bicho que come. Aí aqui a maia dele, ó. A gente limpa ela todo dia. A gente limpa a maia. Tira o capim. Tira as merda. Olha como o bicho é bonito. Cavalo de raça, viu. Cavalo aí é topzera. Olha ele tá esperando. Tá só esperando eu ir deixar a ração. Aí aqui, ó. É o riozinho, né. Que eu falei pra você. Vim, parça aí, ó. E aí, família. Tamo terminando aqui mais um vídeo, né. Mas antes, deixa eu falar aqui um acontecimento que aconteceu, né. Lá no serviço, a gente foi buscar um bezerro, não tem. Depois que eu gravei o do rio aí. A gente foi buscar um bezerro. Aí eu deixei minha câmera carregando. Que ela tava quase descarregando. Rapaz, pense no bezerro que deu trabalho. A gente levou uma gaiolazinha, né. Pra gente trazer ele. Uma charretezinha. Moço, quando a gente chegou lá na fazenda. Aí a gente foi buscar o gado, né. Foi buscar lá o bezerro. E eles não queriam vir. Dando trabalho, trabalho. Aí depois a gente juntou tudo no curral. Juntou tudo no curral. Aí fomos botar no breque, né. Pra ele poder entrar dentro da gaiolazinha. A gente passou o cabrestozinho lá no chifre dele. Passou o cabresto lá. E a gente foi colocar ele dentro da gaiola. Moço, quando a gente foi colocar ele dentro da gaiola. Ele viu um buracozinho. Foi só o que deu. Rapaz, ele quebrou o que era de gaiola. Quebrou o pau que tava lá. E saiu na carreira. Aí eu peguei o cavalo. E fui atrás dele, né. Aí o cara soltou os gado lá. Pra ele poder vir. Senão ele não vinha, né. Sozinho. Arisco aqui só. Porque o cara que mexe com boi. Sabe como é que é um boizinho arisco quando ele foge. Não é muito fácil do cara pegar, não. Aí nós trouxemos lá o gado. E ele ficou lá no meio. Ataí ele lá. Aí a gente botou ele de novo dentro do breque. Aí reforcemos, né. Os pauzinhos lá da gaiola lá. Pra ele poder entrar. Aí ele entrou. E a gente amarrou ele, não tem. Pra poder vir. Rapaz, mas esse boizinho é zangado. Zangado que ele já é babando. Tentou pular três vezes a gaiolinha. Que a gaiola não é coberta, né. Se ele viesse desamarrado, ele tinha pulado. E não pense quando o boi pula pro cara poder. Acha aí no mato. Não é fácil não. E é isso aí, família. É só mais um videozinho aí. É... Pra você. Na minha rotina, né. De trabalho. Se você tiver gostado aí. Deixa aquele joinha pra nós. Compartilha aí, beleza. E se inscreva no canal. Não custa nada. É de graça. Não demora só um segundinho pra você clicar. E se inscrever. Que ajuda muito nós, beleza. Tamo junto. Obrigado. E fui. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.